Olá, eu estou curtindo aí, então, vocês estão se vendo no mercado, e vocês estão se vendo no mercado, 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 e todos com a música, agora, é a próxima, é a próxima, é a próxima. E também, para todos, é a próxima. E vocês veem, a música, muito obrigada, ao que para todos, também, o povo da nossa casa. A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, 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 vai!